A pedido de muitos alunos no canal, hoje vai ser a nossa aula sobre sistema digestório. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. Hoje a gente vai falar sobre um dos sistemas mais importantes em prova, porque quando a gente fala de vestibular, quando a gente fala de Enem, o sistema que mais cai é o sistema digestório, porque ele está no nosso dia a dia, porque ele está relacionado à nossa alimentação. Para quem não conhece as minhas videoaulas, saiba que eu sempre estou montando esquemas para vocês, que eu vou estar saindo da frente, vou estar deixando você anotar. Vou usar também um pouquinho nas aulas de tecnologia, mas eu sempre vou priorizar o quadro. Quem é meu aluno conhece, que eu adoro montar esquema para vocês, para ficar de forma didática, e está funcionando, porque muitos alunos estão me elogiando, muitos alunos falando Kennedy, obrigado pela didática, Kennedy, obrigado por mostrar de maneira simples que eu possa entender e eu possa fazer o exercício, tá? Bora começar a falar sobre o sistema digestório? Olha, primeiro, o sistema digestório, antigamente chamado sistema digestivo, qual é a principal função dele? É pegar macromoléculas que você come no seu dia a dia, quebrar em micromoléculas para a gente poder absorver. Então já começa anotando aí, de novo, o sistema digestório, ele serve para a gente pegar macromoléculas, que a gente come no nosso dia a dia, na nossa alimentação, quebrar em micromoléculas para a gente poder absorver quem são as principais macromoléculas do vestibular. Olha para cá, montei uma tabela para vocês aqui, olha, são elas, carboidratos. Carboidratos você pode encontrar em massas em gerais, pão, massas em gerais, você vai quebrar o carboidrato até a glicose e você vai absorver a glicose. É ela que vai entrar no teu sangue, porque é uma micromolécula. Proteínas, proteínas você vai encontrar em carnes em gerais, você vai encontrar no ovo, você vai encontrar no leite, proteína você vai quebrar até aminoácido. E aminoácido que a gente vai absorver no nosso corpo, tá? Que mais? Me dá um exemplo de outra, Kennedy. Lipídios. Os lipídios, gorduras, óleos, você vai quebrar até ácidos graxos. Mais alto, principalmente ácido graxo. Cuidado, galera, tem que saber, isso é o básico. Para quem assistiu já minha aula de bioquímica, é importante você ter esse básico aqui para poder fazer questões de sistema digestório também. Não esquece. Glicose relacionada a carboidrato, aminoácido, proteína, ácidos graxos, lipídios. Uma coisa muito importante que eu queria que você anotasse aí, que eu já vi uma vez em prova, é um pouquinho específico, mas eu espero que você anote. Olha que interessante. A glicose e o aminoácido, nós absorvemos diretamente no sangue, o que a gente chama de capilares sanguíneos. De novo, a glicose e os aminoácidos, a gente vai absorver diretamente para o sangue. Mas muita gente pode me perguntar, Kennedy, mas toda substância, quando ela é absorvida, não vai para o sangue? Depende. Depende se essa substância é muito apolar. Me dá exemplo de uma substância que ela é apolar e ela não gosta de se dissolver em água. Quem é? É o lipídio. É por isso que grande parte dos lipídios, não todos, mas grande parte dos lipídios, grandes, eles vão primeiro para o sistema linfático, eles vão para capilares linfáticos. Logo depois dos capilares linfáticos, que eles vão para o sangue. A gente vai ter uma aula de sistema circulatório e na aula de sistema circulatório, eu vou ver o circulatório e o linfático. Então, de novo, glicose e aminoácidos vai diretamente para o sangue e grande parte, não todos, mas grande parte dos ácidos graxos, eles vão, ou moléculas grandes de lipídios, eles vão primeiro para capilares linfáticos. Só depois vão entrar na nossa circulação sanguínea. Porque dentro do nosso sangue, ele não conseguiria fluir muito bem, até porque não consegue se dissolver na água e grande parte do sangue é água. Beleza? Outra coisa, a gente vai ter que estudar a anatomia do sistema digestório, apesar que nas provas o que mais cai é a função, é a fisiologia. Mas eu vou te mostrar como é bem simples, eu vou te mostrar que eu posso fazer esquemas, você vai bater um print, eu aconselho a desenhar também, que ajuda muito a assimilar, mas vamos entender do que é feito o sistema digestório. Olha aqui, sistema digestório ou tubo digestório, ele é constituído por sequência, boca, faringe, então a gente tem a boca faringe, esôfago, já vou mostrar em desenho para vocês, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Agora do outro lado, repete comigo, qual é? Qual faz parte do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Até sair da frente para você bater um print, tá? Para o vídeo e bate um print. Isso faz parte do sistema digestório. Agora a gente tem algumas glândulas anexas ou glândulas acessórias. Eu já vi uma vez em prova quem são as glândulas anexas ou glândulas acessórias do sistema digestório. Está notado aqui, quem são elas? Glândulas salivares, fígado e pâncreas. Elas não fazem parte do sistema digestório, elas ajudam o sistema digestório, por isso que elas são chamadas de glândulas anexas ou glândulas acessórias, tá? Funções do sistema digestório, então, é a digestão, que eu vou te ensinar. O que é digerir, Kennedy? Digerir, anota aí, é pegar macromolécula e transformar em micromolécula para o nosso corpo poder absorver. A digestão pode ser de dois tipos. Ela pode ser a mecânica ou ela pode ser a química. Eu vou te mostrar que a mecânica pode ser feita principalmente pelos nossos dentes na nossa boca. Vou te mostrar também o nosso esôfago. E a química, ela é feita principalmente por enzimas. De novo, sistema digestório, uma das funções é a digestão, digestão é transformação de macromolécula em micromolécula, tem a digestão mecânica e eu tenho a digestão química, beleza? A assimilação é muito importante, então, tem que assimilar. Eu vou te mostrar onde acontece a assimilação e a absorção dos nutrientes e a defecação. No final, você tem que ter uma parte também que tudo aquilo que você não está assimilando, você vai ter que defecar, beleza? Agora deixa eu te mostrar como é a anatomia do sistema digestório. Antes de eu começar a mostrar a parte química mesmo, a digestão química, que é a que mais interessa em prova, o que mais cai, eu vou começar mostrando um pouquinho de anatomia. Anatomia cai também em prova, anatomia sobre os sistemas, só que é uma coisa tão frequente como a fisiologia. Lembrando que a anatomia é você saber onde está cada região. E a fisiologia, fisiologia em si, é a função. Então, o que mais cai em prova? Fisiologia. Mas para você entender a fisiologia, tem que saber um pouquinho de anatomia. Então, eu vou mostrar para vocês a anatomia do sistema digestório. Poderia mostrar em imagem, poderia mostrar em 3D, muitas coisas, mas eu prefiro mostrar da maneira didática, como eu sempre faço, mostrando no quadro. Eu espero que você bata um print ou você anote, porque quando você anota, você está assimilando, tudo bem? Olha para cá. Então, olha, vou dar um tempinho para você bater o print, você pode parar o vídeo e bater o print. Para entender como isso aqui funciona, Lembra que o sistema digestório vai começar onde? Na boca. Então, tem aqui a boca. O que eu posso encontrar dentro da boca, Kennedy? Eu tenho a língua. A língua, não sei se vocês sabem, ela é importante porque ela vai empurrar os alimentos. A língua também é importante na o que a gente chama de deglutição. Então, já começa anotando aí. A língua, ela ajuda a empurrar os alimentos, tanto para o lado, para o outro, na hora da mastigação. E ela é importante para o ato da deglutição. O que é deglutição? O que é deglutir, Kennedy? É o ato de engolir. Então, deglutição, engolir. A língua que vai empurrar. A língua também, a nossa língua, é importante para a nossa fonação, para fala e muitas outras funções. Outra coisa, dentro da boca, eu encontro os dentes. A gente vai ver daqui a pouquinho, vai falar melhor sobre a boca. Eu tenho também aqui o que a gente chama de glândulas salivares, que vão produzir saliva. Lembra para mim que eu tenho três glândulas que estão relacionadas, chamadas de acessórias. Glândulas acessórias. Acabei de falar, quem são elas? Glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. São glândulas acessórias do sistema digestório. Eu tenho uma glândula que é chamada de parótida. Ela é uma glândula salivar. Ela vai ter uma parótida acessória e ela vai eliminar a saliva. Bem aqui, olha, na boca. Eu tenho uma sublingual, que é uma glândula salivar também. Está debaixo da língua. Tem outra, basicamente, quase dentro da língua, que é acessória. Submandibular é outra glândula salivar, que eu estou aqui. Então, eu tenho três glândulas salivares principais. Galera, lembra que depois da boca, eu vou para a faringe. A faringe. Da faringe, ou a substância, o ar, tanto faz, pode ir para o esôfago ou pode ir para a laringe. Então, não esquece. A faringe, a faringe, ela é comum a dois sistemas. Anota aí, com calminha. A faringe é comum a dois sistemas. Quais são os sistemas? Digestório e respiratório. Olha que interessante. Se por acaso, sem querer, o alimento da faringe entrar bem aqui, nesse lado, onde eu estou apontando para vocês, ele vai entrar na via respiratória. Porque ele vai entrar na laringe. A pessoa vai se engasgar. É por isso. Olha como o corpo é inteligente. Ele tem um tampão que abre e fecha para evitar que o alimento passe para a laringe. Como é o nome desse tampão? É a epiglote. Esse buraquinho aqui é chamado de glote. E o tampão que fecha é a epiglote. Então, se cair em prova, não esquece. A epiglote, ela protege para que o alimento não passe da faringe para a laringe. Cuidado que ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar dizer, vai tentar confundir em prova, dizer que o alimento, para o cara se engasgar, ele vai se engasgar na faringe. Não. Ninguém se engasga na faringe. A pessoa vai se engasgar na laringe, que é na via respiratória. Quem é que tampa a laringe é a epiglote. Mas não esquece, a gente não vai falar de laringe hoje, porque essa não é aula de respiratória. Só estou mostrando isso porque cai em prova. A gente vai ter exercício para resolver isso no meu site, tá? Qual é o caminho, então, de novo? É boca, faringe, digestório. Esôfago, esôfago. No esôfago acontecem movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. Peristálticos. Ele vai levando o alimento. Então, é possível, galera, você comer de cabeça para baixo. Se você ficar de cabeça para baixo e você conseguir deglutir, engolir, chegou no esôfago através de movimentos como se fosse um creme dental, um creme dental que eu vou apertar e o creme vai passando, isso acontece dentro do esôfago. Vai chegar no estômago. Não está muito proporcional essa figura aqui. A Kennedy está muito estranha isso aqui. Porque eu tentei afastar um pouco mais para ficar mais didático para você entender, tá? Então, passa para o estômago. Bem aqui é uma glândula anexa chamada de fígado, tá? O fígado que vai ser importante. Vou te dar a função dele. O fígado, ele tem uma vesícula bem aqui que é chamada de vesícula biliar. Eu vou te ensinar depois que o fígado produz uma substância chamada de bile e é armazenada bile na vesícula biliar. Não sei se vocês já ouviram falar de pedra na vesícula, tá? Aqui é o estômago. Bem aqui vai começar o intestino delgado. O intestino delgado é um intestino que é liso, é fino. E eu tenho uma primeira porção que é muito importante do intestino delgado. Grava esse nome, galera. Duodeno. Duodeno. O termo duodeno, ele surgiu porque o primeiro cara que descobriu, ele foi medir o duodeno através dos dedos dele. E deu 12 dedos. Por isso que ele deu o nome de duodeno. Tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento. 25 centímetros, na verdade. 25 centímetros de comprimento. E a maior parte do intestino delgado é o que a gente chama de jejuno e hílio. Que a gente vai estudar depois, tá? Logo depois, olha, duodeno, vai entrar no intestino grosso. Que a gente vai falar melhor do intestino grosso, reto e vai ter o ânus. Então, o objetivo geral disso aqui é mostrar pra vocês a anatomia. Você entender, pelo menos, onde é que tá cada um. Bem aqui, galera, tem outra glândula acessória, aqui grudada no duodeno, que ela é chamada de pâncreas. A gente já vai estudar ela, que ela vai produzir o suco pancreásico. Tá vendo aqui? A vesícula biliar entra pelo pâncreas. Tá aqui, olha, um canalzinho. E o pâncreas vai jogar uma substância dentro do duodeno. A gente já vai estudar. Bora começar agora a estudar a parte fisiológica. Então, bora começar o processo digestório. Digestão, propriamente dita. Digestão eu posso dividir em dois tipos. Digestão mecânica e digestão química. Digestão mecânica, ela pode ser feita tanto dentro da nossa boca, pelos nossos dentes, assim como o esôfago. O esôfago tem os movimentos peristálticos, vai quebrando um pouco do alimento. E assim também, como ao longo do nosso intestino. Quebra também um pouquinho mecanicamente os alimentos. Mas além da digestão mecânica, eu tenho a digestão química. Agora, bora estudar como funciona a digestão mecânica. Primeiro, a digestão mecânica, ela é feita pelos dentes. Imagina só que isso aqui é uma boca, tá galera? A nossa boca, ela é formada por dentes. E o dente, eu tenho alguns tipos de dentes. Incisivos. Os incisivos, incisivos que estão na frente. Então, geralmente são quatro dentes incisivos. Geralmente eles servem pra cortar. Então, você vai rasgar, cortar os alimentos. Depois eu tenho o canino. Canino geralmente serve pra rasgar, perfurar. E logo depois eu tenho os pré-molares e os molares. Algumas vezes, pode, a gente chama de dente do siso. Geralmente eu tenho algumas pessoas nascendo sem o dente do siso. E vai nascer, vai surgir ele, na verdade, lá por volta. Dezessete, vinte anos. Depende de pessoa pra pessoa. Por quê? Olha como é a natureza, olha como o corpo é perfeito. Esse dente aqui no final, o dente do siso, era muito importante pros nossos antepassados. O hábito carnívoro. Como a gente adquiriu o hábito onívoro, comer um pouquinho de tudo. Onívoro quer dizer comer de tudo, tá galera? Geralmente a gente já tá cortando os alimentos. Então, ter esse dente aqui não se torna tão necessário. Na verdade, ter esse dente aumenta até a possibilidade de carem. Então é melhor, na verdade, não ter. Por isso que às vezes ele surge depois, tá? Então, esses aqui, os nossos dentes são, geralmente, 16 aqui embaixo, 16 em cima. Então, somando, a gente vai dar uns 32 dentes. Se surgir com o siso, já aumenta essa quantidade. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Característica da anatomia do dente, olha. O dente, só pra ver um geral, porque eu já vi questões disso. Em cima do nosso dente, a gente tem o esmalte dentário. O esmalte dentário, ele serve principalmente pra proteger o nosso dente, que tem substância hidroxopatita. A hidroxopatita, que você não precisa decorar o nome dessa substância, ela é principalmente minerais de fosfato e de cálcio. Bactérias dentro da nossa boca liberam, principalmente, ácido lático, que vão deixar a boca um pouco mais ácida. Em torno de 5. Isso pode deteriorar essa substância que forma o esmalte dentário. Só que o flúor, cuidado que você improvou, o flúor pode ajudar nisso. E não deixa deteriorar a parte do esmalte, quase não sai. A parte de baixo do esmalte tem o que a gente chama de dentina, que é como se fosse um reforço pra proteger a polpa. A polpa onde a gente pode encontrar principalmente os nossos nervos, tá? Nervo que vai formar aqui, olha, nervo chega até aqui, é o que a gente chama de canal dentário, tá? Então não esquece, a gente tem o esmalte, a gente tem a dentina, a gente tem a polpa aqui que é enervada. A gente tem a parte aqui da raiz do dente, que liga aqui, que é chamada de cemento, e eu tenho a gengiva. O dente, ele pode ser dividido de maneira geral, como a coroa, que é a parte de cima, como se fosse a coroa. O colo, que na biologia quer dizer como se fosse pescoço. E a raiz dentário. Isso aqui é só um geral, que eu vou até sair da frente pra você bater aquele velho print, tá? Mas não é isso que cai mais. O que mais cai é a digestão química, feita por enzimas. Agora, apenas uma coisa, a gente estudou lá em bioquímica que toda enzima, ela precisa de uma temperatura exata, que no nosso corpo, nós somos homeotérmicos, é 36,5. Então o que vai mudar, na verdade, nas enzimas dentro do nosso corpo é o pH. Então a enzima precisa de uma temperatura, mas como geralmente a nossa temperatura é a mesma, o que vai variar de enzima pra enzima é o pH. E é o que mais cai em prova. Ele vai te perguntar, onde ocorre a digestão química e qual é o pH daquele local? Quem são os três locais onde acontece a digestão química? Você não pode errar isso. Quem são eles? Olha pra cá. Olha esse meu esquema lindo aqui, olha. É a boca, o estômago e o intestino delgado. Intestino grosso, não esquece, ele tá mais relacionado pra produção lá do bolo fecal que a gente vai ver depois. Mas olha, boca, estômago e intestino delgado. Galera, qual é o pH, pelo menos normalmente, da tua boca? Por incrível que pareça, o pH da tua boca é neutro. Kennedy, eu não lembro de pH. Lembra que pH, ele vai de 0 a 14. pH, de 0 a 14. Em torno de 7, a gente diz que o pH é neutro. 7 é o pH neutro. Menor que 7, como assim menor que 7? 6, 5, 4, é um pH ácido, tá? Quanto mais distante do 7, mais ácido vai ser. Ou seja, 3 é mais ácido que 5. 3, então quanto mais distante. Acima de 7, a gente diz que o pH é básico ou alcalino. Exemplo, 8, 9. Quanto mais distante do 7, mais básico vai ser. pH da nossa boca, então, ele é neutro. Já vou contar por quê. pH do estômago, ele é ácido e o pH do intestino delgado é básico. O que mais cai no vestibular? Estômago. Você tem que saber que no estômago é ácido, tá? E outra coisa que ele vai te perguntar. Os principais componentes da nossa alimentação que vão sofrer digestão química. A gente vai pegar molécula grande, transformar em molécula pequena, para a gente primeiro absorver. Lembrando que carboidrato se transforma em glicose, para a gente absorver. Proteína em aminoácido, para a gente absorver. E lipídio em ácidos graxos, para a gente absorver. Onde acontece se agora, nesse momento, você pega um pedaço de pão, carboidrato e vai comer? Onde começa a digestão do carboidrato? Olha para cá esse esquema. Olha que lindo, galera. Começa na boca, digestão química, tá? Na boca, passa pelo estômago, não tem, termina no intestino delgado. Então, digestão de carboidrato, boca, intestino delgado. Digestão de proteína, é o que mais cai. Tiver que estudar um, estuda proteína. Proteína, o Enem e principalmente as provas de vestibulares, não sei porquê, mas eles cobram muita proteína, tá? Onde acontece a digestão química de proteína? Estômago, intestino delgado. Estômago, intestino delgado. E de lipídio? Lipídio acontece nos três. Geralmente, em prova, o professor ou em sala de aula lhe fala que acontece algumas vezes só no intestino delgado. Mentira! Existem lipases, ou seja, enzimas que digerem lipídios fracas na boca e no estômago. Mas, principalmente, a digestão química vai acontecer no intestino delgado de lipídio. Não sei se vocês perceberam, tem um local onde acontece a digestão química de todos esses três que eu mostrei aqui. Sabe qual é? É o intestino delgado. Sabe por que lá termina a digestão? É porque lá que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Se cair em prova por que no intestino delgado acontece, termina a digestão, é porque lá que vai acontecer a absorção. E olha que interessante, é no intestino delgado que mais se digere a substância. Apesar do carboidrato começar na boca, a maior parte da digestão dele, propriamente dita, é no intestino delgado. Apesar da digestão da proteína começar no estômago, a maior parte da digestão também é no intestino delgado. Numa região do intestino delgado chamada de duodeno. Não esquece, qual é o nome? Duodeno. Então galera, bate um pinte, anota isso aí, e bora começar a digestão mais específica. Agora vamos entender de fato como acontece a digestão na boca. Olha, a digestão na boca é claro que eu tenho nos dentes, já mostrei pra vocês até a anatomia do dente, faz a digestão que a gente chama de mecânica. Não é só o dente que faz a digestão mecânica, como eu já falei, o esôfago faz, ajuda a quebrar. Tudo aquilo que ajuda a quebrar de modo mecânico é a digestão mecânica. Eu tenho também aqui a língua dentro da boca, que ajuda na mastigação, porque a língua tá empurrando pro ladinho, pro outro lado, pro dente, auxiliar, vamos dizer assim, o dente na mastigação. Deglutição. O alto de deglutir é ajudar a engolir. Então não esquece, deglutir é como se fosse engolir. Glândulas salivares, que eu já cheguei a falar na parte que eu vi de anatomia, eu comecei já a videoaula falando de anatomia, eu tenho lá, mostrei parótida, mostrei todas as glândulas. Elas vão produzir o que, galera? A saliva. Agora vem a pergunta, o que eu vou encontrar na minha saliva? Olha, muito esquematizado aqui, bem didático pra você. Na saliva eu vou encontrar principalmente os carbonatos, e os carbonatos e o fosfato. Pra quem não sabe, galera, a nossa boca era pra ela ser muito ácida, muito ácida. Lembrando que a acidez é pH menor que 7. Era pra ser ácida. De manhã, quando a gente acorda, até que a nossa boca chega a ficar ácida, devido a acidez, bactérias ficam proliferando, liberando o ácido lático. E é por isso que a gente tem aquele bafo matinal, tá? Às vezes aquele bafo ao longo do dia, às vezes não é um matinal, se você escovou o seu dente, é claro. Às vezes é do estômago, a maior parte do bafo pode ser problema no estômago. Mas de manhã, o bafo matinal, porque a boca tá ácida. A saliva vai tentar neutralizar a boca. É claro que não fica perfeito. A gente diz que fica em torno da neutralidade. Geralmente fica levemente ácida pra manter o pH. Mas quando você tá comendo, claro que você produz mais saliva. Aí, nesse momento que você tá comendo, que tá produzindo mais saliva, eu não tô pensando em comida, eu tô liberando muita saliva na minha boca. Nesse momento que o pH vai ficar em torno de 7. Traduzindo. Se cair em prova, por que o pH da boca tem que ser neutro? Porque as enzimas que atuam na boca, elas vão atuar em pH neutro. É por isso que você tem que marcar isso em prova, tá? Eu tenho enzimas importantes aqui. Eu falei que lipídio, lembra que eu mostrei didaticamente naquela tabela? Lipídio é digerido na boca, no estômago, principalmente no intestino delgado. Então, na boca tem uma lipase fraca, uma lipase lingual, que faz um pouquinho de digestão. Mas em prova de verdade, o que cai é digestão de carboidrato. Lembra? Caiu em prova, a boca é carboidrato. Olha o que eu vou encontrar aqui, galera. Grava isso aqui. Essa enzima, ela é importante. Amilase salivar. E o nome já é sugestivo. Geralmente o nome da enzima termina com ásia. E mostra o que ela vai digerir. Ela vai digerir amido. Amilase digere amido. Salivar, claro que vai estar na saliva, vai estar na boca. Amilase salivar, em prova, pode ser encontrada com mais dois nomes, que eu já vi em prova. Pitialina, é outro nome dela, ou alfa-amilase. De novo, pitialina ou alfa-amilase. Bora entender como ela funciona? Kennedy, é só a glicose, é só o amido que ela vai digerir? Não, mas o amido é o grande exemplo do vestibular. Pra quem assistiu minha aula de carboidrato, eu ensinei pra vocês o que são monossacarídeos, o que são dissacarídeos e o que são polissacarídeos, tá? Quem são os polissacarídeos? Poli, tem vários. Eu tenho glicogênio. O glicogênio, polissacarídeo, reserva animal. Eu tenho o amido, que é reserva principalmente vegetal, mas a gente pode comer um polissacarídeo. Eu tenho a celulose. Nós não conseguimos digerir a celulose. Anota aí. Celulose é um polissacarídeo. Já vou falar dela depois. Quem são os dissacarídeos? Di ou oligosacarídeos. Poucos? Tem poucos. Geralmente dois. Pode ser dois, três? Tanto faz. São quem? Maltose, lactose. Assiste minha aula de carboidrato. Quem são os monossacarídeos? Mono? Eu tenho a glicose, eu tenho a galactose, eu tenho a frutose. Esses são os monos. Lembra que o objetivo da digestão é pegar uma molécula grande como polissacarídeo e transformar em uma molécula pequena. Olha aqui. Eu tenho o amido, que é imenso, é muita glicose aqui no meio, tá? É um polissacarídeo. Qual é a enzima que vai atuar sobre o amido? Pitialina ou amilase salivar? E ela vai quebrar. Ela não quebra, ela não consegue quebrar até a glicose, tá galera? Ela vai quebrar uma molécula grande até a maltose. Depois eu vou te ensinar que tem outra enzima que vai quebrar essa maltose. Para quem não lembra da aula de carboidrato, o que é maltose? São duas moléculas de glicose. Então deixa eu ver se eu entendi. A pitialina ou amilase salivar vai pegar um amido, que tem muita glicose, por isso que ele é poli, pode quer dizer vários, vários sacarídeos. E ela vai quebrar até a maltose. Só que a maltose não é glicose, uma molécula de glicose. A maltose são duas. E depois, futuramente, lá no intestino delgado, eu vou pegar esses dois aqui e eu vou quebrar ainda mais. É claro que a partir desse cara aqui eu vou produzir várias maltoses. Lembrando que a maltose é um disacarídeo ou um oligo, porque oligo quer dizer pouco, tá? Lembrando, galera, que a amilase salival pitialina, o nome dela também é alfa-amilase, porque ela quebra só tipos de glicose, chamado de alfa-glicose. Alfa-glicose. Então a gente só tem enzima no nosso corpo para quebrar alfa-glicose. Porque não conseguimos digerir a celulose. Celulose, nem todos os animais conseguem. Porque para digerir a celulose, anota aí, você tem que ter uma enzima com beta-glicose. Beta-glicose. A celulose é formada por beta. Como a gente não tem essa enzima, a gente não consegue digerir a glicose. Ah, uma coisa muito importante. Dentro da nossa boca vai entrar a comida. Vai sofrer o processo de martigação, vai se misturar com a saliva. E dentro da nossa boca a comida vai virar o bolo alimentar. Então não esquece, comida vira o bolo alimentar, que é uma mistura de todo esse alimento mastigado, digerido por enzima, por saliva, e ele vai agora para uma outra região onde vai acontecer a digestão. Qual é essa outra região? É o estômago. Só que lembra, da boca até o estômago, eu tenho duas regiões onde tem que passar. É a faringe, eu vou passar a faringe, e da faringe vai para o esôfago. Lembra o que acontece muito no esôfago? Um movimento chamado de movimento peristáltico. Anota aí, qual é o nome dele? Movimento peristáltico ou peristaltismo. E do esôfago vai ser mandado para o estômago, que é o que a gente vai estudar agora. Então bora ver agora a digestão no estômago. Lembra, sai da boca, lá na boca tem um processo digestório, principalmente de carboidrato, tem um pouquinho de lipídio. Esse alimento na boca vai se transformar em bolo alimentar. Lembra que o bolo alimentar misturado com a enzima vai passar pela faringe. Vai anotando aí, faringe. A faringe vai acontecer, a deglutição vai cair no esôfago. E no esôfago vai ter os movimentos peristálticos. É como se fosse ondas, como se eu estivesse apertando. Olha aqui, olha como funciona, olha. A gente chama isso de peristaltismo, ou também chamado de movimentos peristálticos. Então aqui eu tenho um bolo alimentar, eu estou exemplificando aqui para vocês, e vai ser passado pelo esôfago até chegar no estômago. O estômago, meus amores, a gente não precisa decorar no ensino médio, mas tem três partes, que é o fundo, o corpo, o antro. Mas eu tenho também no estômago duas válvulas, o esfíncter, que é o esfíncter esofágico inferior, aqui, permite a passagem para entrar no estômago. E aqui a comunicação entre o estômago e o intestino delgado, que é o esfíncter pilórico. Esses esfíncter são muito importantes porque eles mantêm o alimento por um tempo, cerca, se depende de pessoa para pessoa, mas cerca de duas horas, para que ocorra a digestão, propriamente dito, no estômago, tá? Então não esquece que vem aqui o bolo alimentar pelo esôfago e vai cair no estômago. Aqui dentro do estômago, o bolo alimentar, ele vai se transformar em quimô. Anota aí. Ele vai se transformar em quê? Em quimô. A gente chama também prova de quimificação. Então depois da digestão do bolo alimentar que veio da boca, vai se transformar em quimô. Agora em prova, eu já falei para vocês que cai muito o estômago. E quando a gente lembra de estômago em prova, pelo menos no geral aí, qual é? O estômago é ácido e no estômago acontece digestão principalmente de proteína. De novo, o estômago é ácido e acontece digestão principalmente de proteína. Não esquece disso. Só que o estômago, ele tem o que a gente chama de ácido clorídrico, com ácido clorídrico. Eu já ouvi falar disso. Mas não digere o estômago? Não. Sabe por quê? Olha esse meu esquema aqui, olha. Que você já deve estar batendo um print ou parando o vídeo. Tem uma substância dentro do estômago chamada de mucina gástrica. Qual é o nome dela? Mucina gástrica. É um muco protetor no estômago que protege o estômago contra a ação do suco gástrico. Se cair em prova, porque o estômago, sono já, devo estar com sono, o estômago ele não se autodigere muitas vezes por causa da mucina gástrica. O suco gástrico que é liberado pelo próprio estômago, ele tem o ácido clorídrico, que também tem função bactericida, tá? Mas uma das principais funções do ácido clorídrico, sabe qual é? Transformar essa enzima que está inativa, chamada de pepicinogênio, vai transformar em pepicina. Galera, a maioria das substâncias que terminam com o gênio, a maioria delas, elas estão inativas. E quando vai formar uma substância ativa, é só trocar o gênio por ina. Exemplo, pepicinogênio vai virar pepicina pela ação do ácido clorídrico. Tem também no suco gástrico lipase gástrica. Essa lipase faz digestão de lipídio, mas é uma lipase fraca. É como eu falei pra vocês, lipídio tem digestão na boca, no estômago, no intestino, mas é muito fraca. Sempre quando cai em prova, basicamente, o estômago é proteína. Agora lembra pra cá, com toda a calminha, com o tio QQ, eu tenho uma proteína. Lembra que toda proteína é formada por aminoácidos. Os aminoácidos são ligados por ligações peptídicas. Pra ser uma proteína, tem que ter mais de 70 aminoácidos. Lembra que como uma proteína tem muitos aminoácidos, ela pode ser chamada de polipeptídeo. Polipeptídeo, dentro do estômago, em pH ácido, por causa do ácido clorídrico, vai atuar uma enzima chamada de pepsina. A pepsina, ela atua no pH ideal dela de 1 a 3, tá? 1 a 3. Então tem que ser um pH, até colocar, faltou um acento aqui, tem que ser um pH ácido. E naínaína, digestão de proteína. E vai ser quebrado em moléculas menores, chamadas de oligopeptídeos. Galera, não vai ser aminoácido ainda, apesar de proteína, ela é formada por aminoácidos. Mas ainda não é quebrada em aminoácidos, vai ser lá no intestino delgado. Então o que é importante eu saber de tudo isso, Kennedy? Que no estômago, existe uma enzima chamada de pepsina, que vai digerir a proteína em pH ácido. E vai virar oligopeptídeos, pedaços menores. A lipase, ela atua em pH de 3 a 6, tá? Traduzindo, o estômago tem que ser ácido, tem que ser menor que 7. Ah, eu já vi em prova uma vez no Enem, colocando pH 5. Não tem problema. Digestão no estômago tem que ser em pH ácido. Agora vamos estudar a parte mais importante da digestão, que é o intestino delgado. Pessoal, tudo vai terminar no intestino delgado, é porque lá que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Bora ver com calma? A gente estudou que na boca começa a digestão de carboidrato, no estômago começa a digestão de proteína, nos dois tem um pouco de lipídio e tudo vai terminar no intestino delgado. Agora concorda comigo, como tudo vai terminar no intestino delgado, ele vai precisar de ajuda, concorda? É por isso que lá onde vai ter a maior parte da digestão, vai atuar duas glândulas ajudando ele. Quem são essas duas glândulas? O pâncreas e o fígado. Não esquece então, o pâncreas e o fígado vão ajudar o intestino delgado. O intestino delgado, já começa olhando pra cá, presta atenção, ele tem o próprio suco dele, que é chamado de suco intestinal. Deixa eu te ensinar uma coisa. Olha, já bate um print disso aqui, para o vídeo, parou agora, bate o print e anota. Toda vez que você escutar o termo gástrico, gástrico quer dizer estômago, Toda vez que você escutar o termo entero é intestino, caiu em prova o termo entero é intestino. Tanto é que o suco entérico é o suco intestinal. Alguma coisa sentérica é intestinal. Só que galera, como o intestino acontece digestão de tudo, então acontece digestão de carboidrato, proteína e lipídio. Agora tem um tipo de enzima que o nome é complicado. E eu vou ensinar você a fazer por eliminação. Quer ver? Olha como é fácil. O termo amilase, você vai lembrar de quê? Amido, não tem como errar. Então se quer ir em prova, amilase intestinal ou amilase entérica, chuta, digestão de amido no intestino. Se quer ir em prova o termo lipase, lipase, digestão de lipídio, lipase intestinal ou limpase entérica, é produzido pelo intestino. Agora vai ter nome esquisito em prova. Vai ter exemplo, erepsina, meu Deus, eu não sei. Faz por eliminação, sabe por quê? O nome das enzimas que fazem digestão de carboidrato é amilase. O nome das enzimas que fazem digestão de lipídio é lipase. Então as que fazem digestão de proteína são as proteases, é claro que sim, mas tem um nome mais específico. Aí esse nome é diferente, você já pode marcar que é proteína. Nesse caso aqui é a erepsina. Erepsina é um tipo de proteína, na verdade é um tipo de enzima que faz a digestão de proteína. Agora eu posso dar um mancete? Olha como é fácil, olha pra cá. Erepsina não começa com E, entérico não começa com E, então já anota aí. A erepsina é do suco entérico, suco intestinal. Mas como eu falei pra vocês, olha aqui, esôfago, presta atenção, estômago. A primeira parte do intestino delgado, ela é chamada de duodeno. Vai depender de pessoa pra pessoa, 25 centímetros, 30 centímetros, isso vai depender. É no duodeno que acontece a digestão de quase tudo, tá? Praticamente a maior parte da digestão do intestino delgado. Na verdade, basicamente é nele, tá galera? O jejuno, o jejuno e o íleo fazem parte também do intestino delgado. O intestino delgado, pra quem não sabe, ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Onde eu tenho aqui o jejuno, 2,3 metros. Eu tenho aqui o íleo, 3,4 metros. Mas em prova você tem que lembrar do duodeno. Galera, aqui no duodeno vai desembocar o pâncreas, tá vendo o pâncreas aqui do lado? E o pâncreas, ele vai liberar a secreção dele. Então o pâncreas ajuda o duodeno, intestino delgado, a fazer sua digestão. Como é o nome aqui do canal que libera a secreção do pâncreas para o duodeno? Ele é chamado de canal pancreático, ou ducto pancreático. Qual é o nome da secreção do pâncreas? Olha aqui, é chamado de suco pancreático. Faz gestão de tudo também? Sim. Amilase pancreática, gestão de carboidrato produzido pelo pâncreas. Pâncreas, lipase pancreática, digestão de lipídio produzido pelo pâncreas. Como é que eu falei, galera, o termo amilase, lipase, já é sugestivo. Agora, olha, o nome de proteína. Tripicina, quimiotripicina. Nome já diferente. Chuta o que vai gerir? Proteína. Então, tripicina, quimiotripicina, faz a digestão produzida pelo pâncreas, suco pancreático, faz a digestão de proteína. Então, olha, o intestino tem o seu próprio suco, mas o seu próprio suco do intestino não ia dar conta, porque lá tem a maior parte da digestão. Então, ele precisa de uma ajuda. Quem é essa ajuda? O suco pancreático. Galera, o suco pancreático também vem com alguns íons de bicarbonato. Pra quem não sabe, esses íons de bicarbonato vão deixar o pH em torno de 8. Então, o pH do intestino é alcalino. O pH é maior que 7, é básico. As enzimas que vão atuar aqui vão atuar em pH alcalino. Então, não esquece, o pâncreas vai ajudar também essa digestão no intestino. Agora, Kennedy, me falaste do pâncreas. Eu quero saber qual é a função do fígado. Vamos analisar com calminha aqui, olha. Imagina que esse aqui é o fígado, aqui em cima. Não esqueça que o fígado, qual é a importância dele pro sistema digestório? Ele vai produzir uma substância chamada de bile. Na verdade, são sais biliares, olha. O fígado, a partir do colesterol. Então, colesterol no nosso corpo, ele pode produzir a bile ou sais biliares. A bile é produzida no fígado e ela é armazenada numa vesícula, que é chamada de vesícula biliar. Algumas vezes, se você acabar produzindo muita bile e não usar, forma pedrinhas. E essas pedrinhas podem dar o que a gente chama de pedra na vesícula. Pra que serve a bile, na verdade? A bile, ela serve quando você come muita gordura. Então, não esquece, galera. No intestino delgado, principalmente no dodeno, ele tem que ser ajudado, porque acontece digestão de muita coisa. Por isso que o pâncreas vai ajudar. Tem um suco intestinal, tem um suco pancreático. O problema é que a gordura é a mais difícil pra ser digerida. Posso dar um exemplo? Se agora você estiver com muita fome, e eu te dou meio quilo de pão, de carboidrato. Você consegue comer? Ah, aquele de boi, eu acho que eu como. Se eu te dou meio quilo de carne, vamos dizer, aquela carne lá, frita, suculenta, ou aquela assada, sei lá, um churrasco, você come meio quilo, estiver com muita fome. Agora, se eu te dou meio quilo de gordura, você come? O nosso corpo, ele já rejeita. A nossa digestão de gordura, e até assimilação, absorção de gordura, ela não é eficiente, tá, galera? Por que não é eficiente? Porque a gordura é difícil. É difícil. Por isso que tem que ter ajuda. Quem é essa ajuda? É a bile. Só que a bile, cuidado com isso em prova. A bile não é uma enzima. Anota aí. A bile não é uma enzima. A bile vai ajudar as enzimas. O que ela vai fazer? A bile, ela vai pegar lipídio, vai pegar gordura, tá vendo esse esquema aqui? E ela vai fazer um processo chamado de emulsão. Ela vai emulsificar as gorduras. Ela vai transformar em partículas menores, ela vai soltar a gordura para que as lipases, que são as enzimas que fazem a digestão, possam quebrar melhor. Kennedy, eu não entendi o que é emulsificar. Posso te dar um exemplo bem didático? Vamos dizer que tá com uma panela na tua casa que ela tá cheia de gordura. Cheia de gordura. E você não consegue limpar, tirar essa gordura. Aí eu vou jogar a bile. A bile vai atuar como um detergente. Ela vai desgrudar essa gordura. E depois que ela desgruda essa gordura, você pode fazer o que você quiser com ela. Então é isso que acontece no nosso intestino. É liberada muita gordura, a gordura se fixa, joga a bile, ela emulsifica, ela atua como um detergente, desgruda a gordura, aí as lipases vão lá e fazem a digestão para que a gente possa absorver depois a gordura. Deu pra entender? Então a bile é produzida... Se cair em prova que um cara teve um problema na vesícula biliar, ele vai ter problema na digestão de gordura. Não que ela faça a digestão, mas sim porque ela ajuda na digestão. Mais uma coisa importante. A bile, ela é liberada diretamente no dodeno, através de um canal. O nome desse canal, tá vendo aqui, olha? Vesícula biliar armazena e libera aqui, olha, no dodeno. O nome desse canal é chamado de canal colédoco. Como é o nome do canal? Canal colédoco. Tá tudo isso no meu material, tudo bonitinho. Outra coisa muito importante sobre o intestino delgado é seu poder de absorção. Cuidado, galera. Se cair em prova que o estômago, ele pode absorver nutrientes, você vai dizer que tá errado? Tá certo. Tem gente que já errou em prova, caiu uma vez em prova que o estômago podia absorver água. E tem gente, não, é só o intestino... Colocou na cabeça que era só o intestino delgado. Meus amores, até tua pele, quando você toma banho, você absorve água. Na verdade, o intestino delgado, ele absorve mais nutrientes. Sabe por quê? É isso que eu vou te perguntar em prova. Porque no intestino delgado, a gente tem as vilosidades e as microvilosidades. A vilosidade, ela aumenta a área superfície epitelial. E as microvilosidades são evaginações que acontecem nessas células. As vilosidades, elas aumentam em 10 vezes a absorção, enquanto que as microvilosidades em até 20 vezes. Elas aumentam o que a gente chama de superfície de contato. Imagina que o alimento, ele tá passando por uma área lisa no intestino. Não vai absorver tanto. Mas se tiver dedinhos, vai ter maior superfície de contato com isso. Os nutrientes, eles conseguem maior poder de absorção. Agora, bora falar um pouquinho sobre o intestino grosso. No intestino grosso, não ocorre digestão de nada, tá, galera? O intestino grosso, a principal função dele é produzir o bolo fecal. Só que quem já ouvi falar que ocorre também a absorção de água, mas o processo de formação do bolo fecal, também envolve absorver água. Ó, lembra, processo, boca, boca o alimento vai virar o quê? Bolo alimentar. O bolo alimentar vai passar pra faringe, esôfago, estômago. Lá no estômago, o bolo alimentar vai virar quimô, processo chamado de quimificação. Esse quimô vai lá pro intestino delgado. O intestino delgado vai transformar a substância, o quimô, em uma substância líquida, que é o quilo, 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 tá? e vai chegar líquido no intestino. Uma das funções dele é absorver essa água e lembrando, tudo que vai pro intestino grosso é que, teoricamente, o nosso corpo não conseguiu absorver. Não quer dizer que são coisas só que não prestam. É que você comeu em excesso e você acabou eliminando substâncias que não conseguiu absorver no intestino delgado. Só que veio líquido, então a função dele é absorver água. Por muito tempo foi ensinado no ensino médio que o principal local de absorção de água era no intestino grosso. Hoje a gente sabe, pode procurar em qualquer livro de ensino superior atualizado, como que eu coloco também no Bio Explica, lá na referência, tem nos materiais, 80%, hoje nós sabemos que 80% da absorção de água acontece no intestino delgado. Mas o intestino grosso também absorve água, produzindo o bolo fecal. Olha a anatomia do intestino grosso. Então olha, o intestino delgado galera, vai chegar aqui pelo ileu, vai cair aqui nessa região. Aqui nessa região aqui é chamado de seco. Então tudo isso aqui é o intestino grosso, tá? Então o movimento do cocô, olha, dá uma subida, vem pro lado, dá uma descida aqui, dá uma voltinha, liberou aqui o cocôzinho. Então olha, o seco, bem aqui, tá vendo aqui? É o nosso apêndice, apêndice vermiforme, fica do lado, fica do lado direito do nosso corpo, o apêndice. Em outros animais, o apêndice é desenvolvido porque lá ocorre a digestão de celulose. Lembra que a gente não consegue digerir celulose. A celulose, ela faz parte também das fibras, que a gente chama de fibra, celulose, pectina também, que não é carboidrato. A gente não tem enzima pra fazer a digestão. Só que a celulose tem uma importância pra gente. Sabe qual é? Quando você come a celulose, você não faz a digestão química, mas você faz a digestão mecânica. E a digestão mecânica, ela, já que você não vai digerir e não vai absorver, vai pro intestino grosso. Aquelas pessoas que tem problema, principalmente, com o que a gente chama de prisão de ventre, ou a constipação intestinal, olha que nome lindo, a celulose, as fibras, elas vão aumentar o bolo fecal. Uma vez que você vai estar comendo e não tá digerindo, então vai pro intestino grosso. aumentando o bolo fecal, e se você beber bastante água, aumenta a peristalse, peristalse é movimento peristáltico dentro do intestino. Com isso, aumenta a defecação. Então, deixa eu dar uma sede pra você. Se você tem problema com defecação, tem aquele cocô preso aqui, que eu já não consigo, comece a colocar na sua alimentação fibras, coma mais fibra. Você não vai digerir ela, mas ela vai aumentar o teu bolo fecal, com isso você vai defecar mais facilmente. Não esqueça disso. Mas olha, eu tenho um seco aqui, armazena cocô, tem que até tomar cuidado, pessoal, que não tá defecando muito. O apêndice, pode vir cocô aqui pro apêndice inflamar, estourar. Você pode ter uma infecção generalizada e até morrer. O cocô subindo aqui, olha, cocô não, bolo fecal. Colo ascendente, vai passar pelo colo transverso, vai descer no colo descendente, eu tenho aqui o colo sigmoide, eu tenho o reto e o ânus. De novo, seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, eu tenho o reto ânus. Aqui também, galera, no intestino grosso, acontece a absorção, além de água, e a absorção de sódio. Geralmente, sais minerais monovalentes, exemplo, tem só uma carguinha, como o sódio e o cloro, eles são absorvidos no intestino grosso. E é eliminado aqui que o nosso corpo não quer em grande quantidade de potássio. Então é eliminado o potássio e é absorvido o sódio. Então isso aqui, bate um print aí para o vídeo, é o intestino grosso. E para terminar o sistema digestório, bora ver um pouquinho a parte hormonal. É uma parte que geralmente os alunos têm muita dificuldade, é por isso que eu montei um velho esquema, eu espero que você anote esse esquema ou bate um print, tá? Então vou sair da frente para você bater aquele velho print, dar uma olhada. Agora vamos explicar como funciona isso aqui, olha. Claro que eu afastei os órgãos, eles não são assim, eles são mais unidos, mas isso aqui seria basicamente o quê? O fígado, vesícula bilhar, fígado produz a bilha e vesícula vai armazenar, tá? Essa aqui, esôfago, estômago, primeira porção do intestino delgado, como é o nome? Do odeno. E esse bem aqui é o pâncreas, tudo bem? Lembrando que a vesícula biliar, ela vai lançar a bile diretamente no dodeno por esse canal bem aqui. O nome desse canal é chamado de canal colédico, canal colédico, tá? Agora, quem são os hormônios que a gente precisa saber bastante? São dois hormônios, sabe quem são eles? A gastrina, cai muito em prova, gastrina e a secretina. Esses são os dois hormônios que mais caem. Eu vou mostrar também a enterogastrona e a colecitocinina, ou colecitocinina, mas a gastrina e a secretina são os que mais caem. Primeiro, o suco gástrico, ele é produzido pelo próprio estômago. Quem é o hormônio que estimula a produção do suco gástrico? É a gastrina. O que quer dizer essa setinha aqui? Quer dizer que a gastrina é produzida pelo estômago e é liberada no próprio estômago, tá? Estômago não, estômago. Então essa é a gastrina. O que a gastrina faz? Estimula o suco gástrico, a liberação do suco gástrico. Os outros três hormônios, eles vão ser produzidos pelo duodeno. Olha aqui, estão saindo do duodeno e eu estou mostrando a setinha para vocês aqui. Beleza? Então só tem um hormônio que é produzido pelo estômago e atua no próprio estômago. Quem é ele? A gastrina. Os outros três hormônios são produzidos pelo duodeno e vão atuar em locais diferentes. Primeiro, o suco gástrico estimula a liberação, a gastrina estimula a liberação do suco gástrico. Mas vai ter uma hora que ele vai ter que parar de ser lançado. Quem é que estimula a parada? Quem é? Olha aqui, o duodeno libera um hormônio chamado de enterogastrona e é a função da enterogastrona e o suco gástrico para que? Para ele. E também ela faz outra coisa. Como o alimento estava aqui sendo digerido pelo suco gástrico e ela vai parar, nessa parada o alimento vai sair do estômago e vai para o intestino. Então, ela também, além de inibir o suco gástrico, ela estimula a mobilidade do estomacal. Como assim? Ela vai fazer o estômago empurrar o alimento para o intestino. Tudo bem? Essa é a enterogastrona. Entero vem de intestino, quer dizer que é produzida pelo duodeno. Gastrona vem de estômago porque vai atuar no estômago. Tudo bem? Kennedy, quem é o hormônio que estimula a liberação do suco pancreático? Quem é? É a secretina. Caiu em prova, o hormônio que é produzido pelo duodeno vai lá no pâncreas. Pâncreas, lança aí o teu suco. É a secretina. A secretina está relacionada com o pâncreas. Quando você precisa fazer a digestão de gordura, você está com muita gordura, você precisa de uma ajuda. Ajuda da bile, saia biliares. Existe um hormônio que vai atuar lá na vesícula biliar, contraindo a vesícula biliar e fazendo ela liberar os saias biliares. Quem é esse hormônio? É a colecistocinina. Colecistocinina produzida pelo duodeno e vai atuar lá na vesícula biliar. Tudo bem? Agora, meus amores, quer completar os estudos, quer mais curiosidade, você tem que pegar as apostilas do meu site. A apostila está tudo bonitinho. tem exercício também para você fazer, porque não adianta você sair dessa videoaula e não exercitar. Tudo que eu falei aqui vai ser perdido se você não exercitar. Então, tem o simulado, eu tenho a apostila, tudo isso você encontra no Bio Explica. A gente vai falar mais de sistemas que com certeza vão estar completos no meu site. Eu aguardo vocês em uma próxima aula. Espero ter ajudado. Um beijão no coração. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês em uma próxima aula.